Aventaria aqui, tem aqui o Padilo, está a colocar uma questão, me perguntar se é verdade que os deputados vão passar a receber o equivalente a 26 mil dólares. Isso é verdade? Eu acho que isso até nem deveria ser novidade para ninguém. Isso já vem desde 92? Sim. Isso são chamados subsídios de instalação. Os deputados, naquela altura, quando entrassem, eles recebiam até cerca de equivalente 200 mil dólares. Isto porquê? Temos deputados, por exemplo, que vivem no Guando Cubango, ele vai agora trabalhar em Luanda, ele vai se movimentar, vai levar a família, os filhos para Luanda, ele precisa de casa, vai comprar novas mobílias, etc. Aquela mutação que ele faz, ele precisa de fundos, é como os nossos diplomatas. Um diplomata, quando é nomeado, também quando é exonerado, o que é que ele faz? Até aluga um contentor para levar as suas contas, livros, etc., ou mobílias, e ele precisa de um fundo, e o Estado é que tem que lhe providenciar estes fundos. É daí que nós estamos a ser dos deputados. Dos deputados, o que é que está a acontecer? Eu acho, no meu ponto de vista, é que o governo sabe, o regime sabe que as pessoas, se calhar, nunca prestaram atenção a isso. Está a trazer este assunto agora, para entender que é novidade, para mostrar, é pá, olha, nós estamos a subir os preços dos combustíveis, mas esses indivíduos da oposição, que não queriam tomar posse, ou que não estavam aceitando os resultados, mas estão aqui, aprovaram uma lei para ter esse dinheiro. Até este 26 mil dólares foi reduzido, né? Houve um ajuste, porque antigamente, como disse, recebiam 200 mil, que é o chamado subsídio de instalação. Eu acho que o governo, o regime que está colocando isso na rua, é para criar, assim, uma certa indignação, desviar os assuntos, deixamos de bater a absorvida do preço dos combustíveis e passamos aqui a atacar os deputados por causa desse subsídio de combustível. A propósito, até os indivíduos da Sona Angola também recebem isso. Quando você é nomeado para um cargo de direção na Sona Angola, você precisa agora, vai começar a viajar, vai começar a participar em foros internacionais, eles dão esse subsídio para comprar novos fatos e etc., para dar uma certa dignidade também ao trabalhador. Não em que concordo ou discordo, né? Mas é uma realidade que acontece em Angola, nos outros países não acontece isso, porque tu tiras diretamente do teu salário e te organizas, mas em Angola isso é uma prática que tem acontecido. Se calhar o próprio Presidente da República também tem, só que a malta não sabe. Mas eles têm, sim, porque quando eles assumem... O valor, perguntava-me aqui sobre o valor, desculpa lá cortar, o valor é quando eles tomam posse, assim que tem toda a legislatura e quando eles terminam. Por exemplo, neste momento um deputado desistir, né? Vai entrar um outro suplente. Então, esse suplente vai receber este subsídio de instalação. Se ele, por exemplo, vive no IS, ele agora vai se mudar para Luanda, ele vai trazer as mobílias dele, as coisas dele do IS para Luanda. Então, ele vai usar este fundo, este subsídio para a sua movimentação, a sua instalação. Daí o termo subsídio de instalação. Olha, a propósito disso, já que estamos a tocar neste tema, vamos ver este vídeo do que este deputado do MPLA, portanto, disse a propósito da aprovação dos orçamentos, porque estava a aprovar este orçamento dos subsídios. Sabemos que vocês nunca aprovaram orçamento. O único orçamento que a oposição aprova, é bom que se diga isso ao povo angolano, o único orçamento que a oposição aprova é o orçamento interno da Assembleia Nacional. E sabem porquê? Sabem porquê? É o orçamento que paga salário. Obrigado. Obrigado.